Mas olha só se nós não estamos no Call of Duty! Bora lá, mano! E aí, velho? Tá apriu! Qual é a boa? É... uma Sniper! Vamos pegar, mano! Mete... Paraná nesses caras, mano! Só um arço! E aí, velho? Como é que vai a vida aí? Escopeta? Não, eu não quero escopeta, mano! Bora aqui! Gente, tá estilo loucão! Susto, velho! Bora, velho! E... Opa! E aí, velho? Nada, mano, pra abrir aqui! Opa! Sarrão aqui! Esquece! Não! Não quero! Tem que ficar pra mim mesmo! Opa! Arma aí! Não quero! Cadê os caras, velho? Opa! Que que é isso? Ah! Nada! Os caras já estão lá fora, mano! Siga pro local marcado e assegura a área! Bora! Agora é hora do show! E aí, gás chegando! Bora, que aqui é equipe... Equipe de combate! Bora! Voce... Voce... E aí? E aí? Voce... 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 E aí? A gente tá na zona segura Fiquem de olho em inimigos O que é isso? Cadê os caras? Bora, velho Não diga Bora Objetivo primário realizado Inteligência assegurada Entra aqui, mano Que susto, velho Escaras são loucos E aí, mano Opa, o que é isso? Pegar aqui Opa O que foi isso? Os caras são loucos, velho Desculpa Fácil Opa Os caras são loucão, mano Bora Mano, não é medo, velho Mas tamo aqui pra combater Que snipe Que snipe onda, velho Bora Agora é a hora do show Opa Pegar essa Tô com a placa aqui Tem uma placa aqui, mano Blindagem corporal aqui Calma, mano Que pressa é essa? Vendedor aqui Se precisarem de equipamento Oxi Que cacete que eu tô fazendo Ataque de dispersão inimigos Se cubram Atenção A equipe inimiga Tá rastreando a sua localização Criada chegando Opa Os caras são loucão, velho Tá frio, cara Seguindo Gás chegando Marcando nova zona segura Vai com a brindade cheia E aí, velho Opa 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 Da onde, mano Preparando uma Claymore Vai, mano Vou contigo Levanta, levanta O seu companheiro de equipe Foi enviado para o celular Eles vão lutar Para uma chance De remobilização Tá, frio, velho Toma Frio, mano Seu aliado Seu aliado está no celular Agora Se sobreviver Ele vai ser imobilizado Frio Os caras são loucos Tabaco O seu aliado foi destroçado Já não está mais entre nós E aí, mano O círculo está se fechando E aí, velho Bora Eu dirijo Vai Essa arma aqui é boa, hein, velho Oxi Caça Vamos para a zona segura Saber, eu não conheço Eu dirijo Cara, louco Você é doido, velho Esses caras são louco, mano Esses caras são loucos, mano Vai! Vai! Um trocadiano! Eu quero que não tenha sido o primeiro lugar! Vai, velho! Opa! O ciclo tá se fechando! Seguindo! Vai! Tô com vocês! Tá prego, né? A gente tá na tomura aqui! Fiquem de olho em inimigos! Prego! Nossa, para ali, mano! Dois! Soldado inimigo ao caminho! Soldado inimigo ao caminho! Eu sou louco, mano! Da onde? Na hora que eu fui subir, mano! Detais extras aqui! Se eu tivesse ficado dois minutos ali embaixo, eu tinha pegado ele, mano! Se eu tivesse ficado ali, eu tinha ganhado! Dois! Dois! Mas se você perder, você já era! De comprar a sua liberdade! Se tiverem dinheiro! Todo mundo morreu! Ou não? Não! Não! Putz, cara! É! Você, cara! ... E aí E aí E aí E aí E aí já era digamos que entre fatos e tiros foi uma partida emocionante ó eu sou nível 23 agora eu era nível 22 batei em um tá bom né alguém que tá iniciando o jogo assim espero que vocês tenham gostado do vídeo vou trazer mais altitude para vocês a gente se vê na próxima eu sou Léo e fui